É o som do Kiko Chicabana, sucesso Simone Mendes, é pra beber Não tá me fazendo bem, não tô certo em fazer isso Tô colocando o futuro de alguém que não é meu em risco Você poderia estar bem melhor, no melhor bar que essa cidade tem E meio por acaso conhecer alguém, mas não, vou te prender, mas não, vem O erro não tá em você, eu que ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento foi um ser de ouro Parte dessa culpa é dela que lhe vou pra mim A pior parte vai ser minha que não resisti Parte dessa culpa é dela que lhe vou pra mim A pior parte vai ser minha que não resisti Solta o som, DJ! É pra beber Você poderia estar bem melhor, no melhor bar que essa cidade tem E meio por acaso conhecer alguém, mas não, vou te prender, mas não, tá junto! O erro não tá em você, eu que ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento foi um ser de ouro E parte dessa culpa é dela que lhe vou pra mim A pior parte vai ser minha que não resisti Parte dessa culpa é dela que lhe vou pra mim E a pior parte vai ser minha que não resisti É o som do Kiko É Chicabana, meu rei Idiota Como um teve coragem de prender um anjo desses na gaiola Idiota Ela tava na sua vacilão Você jogou a sorte fora Vai ter que aguentar Ela por aí Livre pra voar Tão linda Não vale surtar Aceita perder É que ela já era dela Antes de você E agora quando me perguntarem de você Vou ter que responder assim, ó Ela tinha tudo, tudo o que eu queria Por fora ela é foda e por dentro mais ainda Eu estraguei tudo no público em cima Ela é a coisa mais incrível que eu perdi na minha vida Não tem volta Eu sou o ex dela, o atual idiota Não tem volta Eu sou o ex dela, o atual idiota Vem! Ação do Kiko Budi do Carvalho Entende em Corações Selva o Cedês Fabrício Cedês Andrade Dolores Idiota Como um teve coragem de prender um anjo desses na gaiola Idiota Ela tava na sua vacilão Você jogou a sorte fora Vai ter que aguentar Ela por aí Livre pra voar Tão linda Não vale surtar Aceita perder É que ela já era dela antes de você E agora quando me perguntarem de você Vou ter que responder assim, ó Ela tinha tudo, tudo o que eu queria Por fora ela é foda e por dentro mais ainda Eu estraguei tudo no público em cima Ela é a coisa mais incrível que eu perdi na minha vida Não tem volta Eu sou o ex dela, o atual idiota Ela tinha tudo, tudo o que eu queria Por fora ela é foda e por dentro mais ainda Eu estraguei tudo no público em cima Ela é a coisa mais incrível que eu perdi na minha vida Não tem volta Eu sou o ex dela, o atual idiota Não tem volta Eu sou o ex dela, o atual idiota Que música linda, meu parceiro Ítalo Barbosa Bugido Cavaco, meu irmão, tamo junto Resolvi me afastar Pra ninguém se machucar Foi melhor assim A gente pôs um fim Infelizmente no amor tem dessas Mas sua voz me chama quando pegam na minha cama Eu acho que são as lembranças Dificultando o meu esquecimento Ficamos tanto tempo sem te ver E lembra de você Já não era o meu costume Mas aí te vi E quiser cair, não sei Só que já tá do nada Era saudade acumulada Ficamos tanto tempo sem te ver E lembra de você Já não era o meu costume Mas aí te vi E quiser cair, não sei Só que já tá do nada Era saudade acumulada Resolvi me afastar Pra ninguém se machucar E foi melhor assim A gente pôs um fim Infelizmente no amor tem dessas Mas sua voz me chama Quando eu deito na minha cama Eu acho que são as lembranças Dificultando o meu esquecimento Ficamos tanto tempo sem te ver E lembra de você Já não era o meu costume Mas aí te vi E quiser cair, não sei Só que já tá do nada Era saudade acumulada Ficamos tanto tempo sem te ver Ficamos tanto tempo sem te ver Que lembra de você Já não era o meu costume Mas aí te vi E quiser cair, não sei Só que já tá do nada Era saudade acumulada Era saudade acumulada O meu amor Se eu te perder é pra te encontrar Quem sabe eu te encontrei lá em Salvador No carnaval se você for pular Se for pra ser acho que demorou Minha nave voa por tanto lugar Seu coração é meu aeroporto Pra viajar tem que passar pular Se precisa posso ser seu piloto Tá fechoso, cuidadoso e amoroso Um bom moço, estudioso, atencioso Um corajoso, companheiro verdadeiro Um escudeiro sem receio Se precisa perigoso Faz almoço, serve a mesa Beija o meu corpo todo Dá cerveja depois de beijar de novo Lava a louça, apaga, acende o meu fogo Jogando o meu jogo Se eu te perder é pra te encontrar Quem sabe eu te encontrei lá em Salvador No carnaval se você for pular Se for pra ser acho que demorou Minha nave voa por tanto lugar Seu coração é meu aeroporto Pra viajar tem que passar pular Se precisar posso ser seu piloto Tá fechoso, cuidadoso e amoroso Um bom moço, estudioso, atencioso Um corajoso, companheiro verdadeiro Um escudeiro sem receio Se precisa perigoso Faz almoço, serve a mesa Beija o meu corpo todo Dá cerveja depois de beijar de novo Lava a louça, apaga, acende o meu fogo Jogando o meu jogo Isso aí leva o trio devagarinho O Chica Bana do trio bravo Alô, Lucas Chica Bana É som do Kiko Chica Bana Não prometi que ia dar certo E mesmo assim você acreditou Me deu a mão, deu um sorriso E disse aonde você for eu vou Meu bem, quando chegar Vai ver as nossas malas Que o ser é mais que ter uma vida clara Mas ela é mó bagunçada Liga pra nada Pega essa vida anada E diz que quer sumir Comprei o fim lá da quebrada Sorrindo por nada A melhor parte é a parte que nós não tem fim Às vezes acorda estressada Às vezes parada Vou lá preparar um chá só pra te ver sorrir Comprei uma aldeimindada São Paulo tá foda Quando cê sai de casa eu fico sem dormir Preta Foda lembrar das tretas Na primeira gaveta E nossa sota em toda parte do nosso planeta Desenhei com caneta Nós dois na berlineta Vermelho sangue e eu de touca e você Rascando a cidade toda na madrugada Na marcha lente a vida sempre acelerada Eu fumo só quando ela bola e a gente namora Não temos tempo a perder Eu nunca prometi que ia dar certo Enchi seu poço de uma hora Essa média de história E se eu venci foi você Que sempre fez questão de estar por perto Esses dias dormiu bolada e nem me cobriu E manhã cedo veio pra lá de quase me engoliu Ela veio me acordar e me beijou Café da manhã em Paris Que a criança pulando na cama Vai dizer que eu não sou feliz Mas ela é mó bagunçada Liga pra nada Pega a chave da nave Diz que quer sumir Comprei uma aldeimindada Sorrindo por nada A melhor parte é a parte que nós mantem Às vezes acorda estressada Às vezes estalada Vou lá pra é parancha Só pra que eu sorri Comprei uma aldeimindada São Paulo tá foda Quando cê sai de casa eu fico sem dormir É, preta Quando lembrar das pretas Na primeira capeta E nossa foto é toda parte do nosso planeta Desenho com caneta Das dois na belineta Vermelho sangue e eu de touca e você de Rastando a cidade toda na madrugada Na baixa lente a vida sempre acelerada É, é, mas ela é mó bagunçada Liga pra nada Pega a chave da nave Diz que quer sumir Comprei uma aldeimindada Quebrada Sorrindo por nada A melhor parte é a parte que nós não tem fim Às vezes acorda estressada Às vezes estalada Vou lá pra é parancha Só pra que eu sorri Comprei uma aldeimindada São Paulo tá foda Quando cê sai de casa eu fico sem dormir Preta É pra tocar, vem Um dói ter que controlar a vontade doida De te ligar Um dói ter que apagar a foto Pra evitar de lembrar E ainda tenho que ouvir perguntas do tipo E aí, cês tão junto ou não tão Mas o pior dos piores nem é isso É ter que acostumar Dormir com alguém Acordar sem ninguém À noite pra voar de novo Contar da minha vida Enxacar nas pipí de volta Pra casa louco Não é fácil ser solteira Ainda mais quando você já namorou Namorou Uns anos e pouco Dormir com alguém Acordar sem ninguém À noite pra voar de novo Contar da minha vida Enxacar nas pipí de volta Pra casa louco Não é fácil ser solteira Ainda mais quando você já namorou Namorou Uns anos e pouco Não é fácil ser solteira Ainda mais quando você já namorou Demorou Uns anos e pouco Vem, vem Ação do Kiko Chikabá Pra tocar no coração e no paladão Não vai ter que controlar A vontade doida De te ligar Não vai ter que apagar a foto Pra evitar de lembrar Ainda tenho que ouvir Perguntas do tipo E aí Cês tão junto ou não tão Mas o pior dos piores Nem é isso É ter que acostumar Durmi com alguém Acordar sem ninguém À noite pra voar de novo Contar da minha vida Enxacar nas pipí de volta Pra casa louco Não é fácil ser solteira Ainda mais quando você já namorou Namorou Uns anos e pouco Dormir com alguém Acordar sem ninguém À noite pra voar de novo Contar da minha vida Enxacar nas pipí de volta Pra casa louco Não é fácil ser solteira Ainda mais quando você já namorou Namorou Uns anos e pouco Não é fácil ser solteira Ainda mais quando você já namorou Namorou Uns anos e pouco Outra dose Sucesso meu parceiro Tiago Freitas Uh Uh Um beijo é só você Por aí sofrendo Um beba outra dose Porque eu sei que está doendo Fiz a minha parte Eu sei Você falou que eu não saía da sua vida E eu saí da sua vida É Beba sua tabulagem com cachaça Se queimou a língua Esfia e cobra Olha como eu tô O mundo girou Beijando na boca Na cama Com outra pessoa E não é você E nunca mais vai ser O corpo suado Amando dobrado E não é você E nunca mais vai ser Alô meu parceiro Silbo Alcama Turma boa Junta panela Tamo junto Um beijo é só você Por aí sofrendo Um beba outra dose Porque eu sei que está doendo Fiz a minha parte Eu sei Você falou que eu não saía da sua vida E eu saí da sua vida Um beijo a sua tabulagem com cachaça Se queimou a língua Esfia e cobra Olha como eu tô Olha como eu tô O mundo girou Beijando na boca Na cama Com outra pessoa E não é você E nunca mais vai ser O corpo suado Amando dobrado E não é você E nunca mais vai ser Tô beijando na boca Na cama Com outra pessoa E não é você E nunca mais vai ser O corpo suado Amando dobrado E não é você E nunca mais vai ser É só do Kiko Chica É pra beber Pra tocar no paredão O teu próximo amor Não tem culpa do anterior Tem dos problemas que ele te causou Tem na hora Mas tem alguém querendo ser A melhor pessoa pra você Preocupa não Pra esse problema eu tenho a solução Não vou fazer mal pra o seu coração Vou não Eu não sou ele Eu não sou ele quem te machucou Eu não sou ele quem te enganou Quem tá falando é o seu futuro amor Eu não sou ele Eu não sou ele quem te machucou Eu não sou ele quem te enganou Quem tá falando é o seu futuro amor Esquece tudo o que passou Mas tem alguém querendo ser A melhor pessoa pra você Preocupa não Pra esse problema eu tenho a solução Não vou fazer mal pra você Não vou fazer mal pra o seu coração Esquece tudo o que passou Esquece tudo o que passou Quem tá falando é o teu futuro amor É o som do Kiko, Chicabana e Guilulinha Quando você reclama que eu sou meio grosso Que o meu carinho não é o mesmo do seu E quando você fala que eu sou meio doido É de verdade o meu amor é doidinho Vê o seu Ninguém é igual a ninguém Tem gente que demonstra Na vida e no final enganar Eu sou diferente Com esse meu jeito matudo Eu te amo e por você dou o mundo É que eu sou diferente Com esse meu jeito matudo Eu te amo e por você dou o mundo Eu só quero que você entenda que eu te amo E pode até ser estranho Esse meu jeito de amar Mas eu te amo de verdade Isso não é engano Esse é meu jeito de amar Esse é meu jeito de amar Eu só quero que você entenda que eu te amo E pode até ser estranho Esse meu jeito de amar Mas eu te amo de verdade Isso não é engano Esse é meu jeito de amar Esse é meu jeito de amar Quando você reclama que eu sou meio grosso Que o meu carinho não é o mesmo do seu E quando você fala que eu sou meio doido É de verdade o meu amor, é doidinho pelo seu Ninguém é igual a ninguém, tem gente que demonstra Da vida e no final enganar Eu sou diferente, desse meu jeito matuto Eu te amo e por você dou o mundo É que eu sou diferente, desse meu jeito matuto Eu te amo e por você dou o mundo Eu só quero que você entenda que eu te amo E pode até ser estranho, desse meu jeito de amar Mas eu te amo de verdade, isso não é engano Esse é meu jeito de amar, esse é meu jeito de amar Eu só quero que você entenda que eu te amo E pode até ser estranho, desse meu jeito de amar Mas eu te amo de verdade, isso não é engano Esse é meu jeito de amar, esse é meu jeito de amar Esse é meu jeito de amar Ação do Kiko Chicabana em nome de Cal Fitness Estação Fitness e Luciano Paredão Melhor swing do Brasil É o pai do swing, esse Kiko Chicabana A cela gosta de sentar, a novinha tá no clima, vai fazendo a posição Eu vou baixo, ela puxando, ela capricha na sentada Na sentada ela capricha Tacô, 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 tacô na mão Ela capricha na sentada, ela sentada ela capricha Tacô, 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 tacô na mão E ela senta aqui pro pai, falando que delícia Senta pro Kiko, falando que delícia Tacô, 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 tacô na novinha Tacô, 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 tacô na novinha Tacô, 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 tacô na novinha Tacô, 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 tamo, tamo, tamo É o melhor swing do Brasil Alô, Regisson, Corações, Sueli, Cereza, Luciano e Paredão Ligue a som Mas ela gosta de sentar, a novinha tá no clima, vai fazer a posição Eu por baixo, ela por cima, ela capricha Na sentada, na sentada, ela capricha Tacô, 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 tacô na novinha Ela capricha na sentada, ela sentada, ela capricha Tacô, 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 tacô na novinha Ela senta aqui pro pai, falando que delícia Senta pro Kiko, falando que delícia Tacô, 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 tacô na novinha Tacô, 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 tacô na novinha Tacô, 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 tacô na novinha Tacu, 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 tacu na novinha Eric Lani DJ, é o pai do sonho É o sonho que mexe cabana pra você Enche o cor No telefone tocou o porteiro Falou que uma mulher quer subir Ela não quis falar o nome Só disse que o amor dela mora aí Eu já saquei na hora De quem é que ele estava falando E o meu bem do lado Viu que eu perdi a cor e achou estranho Me perguntou quem era Eu só falei que ligar em enganar Mas a enganada é ela E faz tudo certo com o cara errar Tinha pra onde correr Ela ligou de novo e o meu bem foi atender Vem, vem! Agora ela entendeu Por que que o banco do carona nunca estava no mesmo lugar Ela entendeu O porquê do tanto que eu trocava a senha do meu celular Ela entendeu E o suar que eu deixou E o suar que enxagava não era da academia Ela entendeu Quem era a hora Estar do trabalho quase todo dia Com o olho enxagrado Só me disse Desce seu amor Te espera lá em bar Vem comigo! Me perguntou quem era Eu só falei que ligar em enganado Mas a enganada é ela E faz tudo certo com o cara errar Eu não tinha pra onde correr Ela ligou de novo e o meu bem foi atender Agora ela entendeu Por que que o banco do carona nunca estava no mesmo lugar Ela entendeu O porquê do tanto que eu trocava a senha do meu celular Ela entendeu Que o suar que enxagava não era da academia Quem era a hora Estar do trabalho quase todo dia Com o olho enxagrado Só me disse Desce seu amor Te espera lá em bar É Chicabana, meu rei Passando o pico Até pro vaqueiro Apaixonar, bebê Você vai ver Que a saudade do vaqueiro É mais forte Cada lembrança que cê tem vira uma dose E me manda mensagem querendo voltar Eu não quero mais Você não me deu valor Você não cuidou da gente Tudo que eu sentia Por ti acabou Tô na minha melhor fase Na vida de solteiro Só pensando que já derruba Vou gastar dinheiro Tu diz que é foda Mas quando tu vê teu vaqueiro Com outra chora Nas tuas amigas Tu diz que ainda dou bola Mas na verdade foi você que me perdeu Não tem mais eu Tu diz que é foda Mas quando tu vê teu vaqueiro Com outra chora Nas tuas amigas Tu diz que ainda dou bola Mas na verdade foi você que me perdeu Não tem mais eu É só no Kiko É pra beber Tô na minha melhor fase Na vida de solteiro Só pensando que já derruba Vou gastar dinheiro Tu diz que é foda Mas quando tu vê teu vaqueiro Com outra chora Nas tuas amigas Tu diz que ainda dou bola Mas na verdade foi você que me perdeu Não tem mais eu Tu diz que é foda Mas quando tu vê teu vaqueiro Com outra chora Nas tuas amigas Tu diz que ainda dou bola Mas na verdade foi você que me perdeu Não tem mais eu Essa banda é diferente, é a melhor singue do Brasil Como eu pude um dia me apaixonar por você Como eu pude um dia me envolver com alguém assim Tão diferente de mim, não tão nem aí pra sonhar Porque tem que ser assim, bem que eu podia mudar Serrando o que se aprende, eu aprendi com você Só se sabe o que é bom quando conhece o ruim Graças a Deus teve fim, viver sofrendo não dá Não faça um favor pra mim, nem venha a mim Procurar Não perco mais um dia de sol, nem deixo que tua sombra me assuste Nem pense que eu fiquei na pior, nem vem me procurar, desilude Você me entristeceu sem saber, eu tive que mudar Foi preciso, o teu segredo roubou o meu sorriso Serrando o que se aprende, eu aprendi com você Só se sabe o que é bom quando conhece o ruim Graças a Deus teve fim, graças a Deus teve fim, viver sofrendo não dá Não faça um favor pra mim, nem venha a mim Procurar Eu não perco mais um dia de sol, nem deixo que tua sombra me assuste Nem pense que eu fiquei na pior, nem vem me procurar, desilude Você me entristeceu sem saber, eu tive que mudar Foi preciso, o teu segredo roubou o meu sorriso É o som do Pico Chicabana, o melhor swing do Brasil É o som do Pico Chicabana, o melhor swing do Brasil Eu sou o dominho, ela é louca, pra ferrar com a minha vida A Maria Mucilão, que é da copa de barriga Sentado, ela vem por cima, me amando Que maravilha, vem jogando safadinha pro menor Sou novinho, ela é louca, pra ferrar com a minha vida A Maria Mucilão, que é da copa de barriga Sentado, ela vem por cima, me amando Que maravilha, vem jogando safadinha pro menor Eu tenho uma cara de que eu falo, eu tenho uma cara de que eu falo É o som do Pico Chicabana, o meu amor se sai em pau Seu corpo é um caminho, se sai em pau Então só me engano, eu tenho uma cara de que eu falo, eu tenho uma cara de que eu falo Seu olhar é um caminho, se sai em pau Seu corpo é um caminho, se sai em pau Eu sou novinho, ela é louca, pra ferrar com a minha vida A Maria Mucilão, que é da copa de barriga Sentado, ela vem por cima, me amando Que maravilha, vem jogando safadinha pro menor Eu tenho uma cara de que eu falo, eu tenho uma cara de que eu falo, eu tenho uma cara de que eu falo Seu olhar é um caminho, se sai em pau Seu corpo é um caminho, se sai em pau Sucesso, Felipe, a dorir Eita É Chicabana, meu rei Vem beber se apaixonar aqui pro Chicabana Sempre alguém me desperta, sim, me desejo, mas você é minha paixão Porque eu te amo Eu sei que estou agindo errado, mas acontece sem querer Eu tento com alguém do meu lado, mas o meu corpo quer você Na hora do prazer eu te chamo Mil vezes eu te chamo e silêncio é o amor Dentro de mim eu sei Maior que o furacão, mais sorte do que imaginei Vem, vem, vem É você que domina sem saber Meu desejo, meu prazer Toda vez que eu faço amor Seja onde for É você Não existe mais ninguém Eu me entregue, eu sou refém Eu estou ao seu dispor Só no que Sempre alguém me desperta, sim, me desejo, mas você é minha paixão Porque eu te amo Eu sei que estou agindo errado, mas acontece sem querer Se eu deito com alguém do meu lado, mas o meu corpo quer você Na hora do prazer eu te chamo Mil vezes eu te chamo e silêncio é o amor Dentro de mim eu sei Maior que o furacão, mais sorte do que imaginei É você Que domina sem saber Eu desejo o meu prazer Toda vez que eu faço amor Seja onde for É você Não existe mais ninguém Eu me entregue, eu sou refém Eu estou ao seu dispor Seja onde for É você Que domina sem saber Meu desejo, meu prazer Toda vez que eu faço amor Seja onde for É você Não existe mais ninguém Eu me entregue, eu sou refém Eu estou ao seu dispor Olha o som do Kiko Tocar no paredão Covarde esse meu coração Que não me deixa te esquecer Eu entre em outra relação Só pra fazer alguém sofrer E quando eu tô me apegando Aí você liga Só pra bagunçar minha vida Isso cê sabe bem É você me usando e eu usando alguém Vem, vem Cinco da manhã e eu aqui nessa cama Fazendo merda Trocando quem presta Por quem não presta Trocando quem presta Por quem não presta Cinco da manhã e eu aqui nessa cama Fazendo merda Tocando quem presta Por quem não presta, dançando quem presta por quem não presta Oh, vá, desce meu coração, que não me deixa te esquecer Eu entro em outra relação, só pra fazer alguém sofrer Quando tô me apegando, aí você liga só pra bagunçar minha vida Isso cê sabe bem, é você me usando e eu usando alguém Agora sim, ó, vai! Cinco da manhã e eu aqui nessa cama fazendo merda Tocando quem presta por quem não presta Tocando quem presta por quem não presta Cinco da manhã e eu aqui nessa cama fazendo merda Tocando quem presta por quem não presta Tocando quem presta por quem não presta Sucesso, João Bônus, Raíssa e Roda Alô, meu parceiro, Emerson, Aerofitness Ítalo Fibrado, Fabrício Matos, personal Eu sou do Kiko Chicabana Pra você se apaixonar Volta aqui pro seu bebê E só de pensar e não te ver Quando deitar e amanhecer Ser o teu cheiro no meu travesseiro Beijando teu corpo inteiro Eu quero em vontade Eu pra perceber Sem você não dá porquê Fui te perder Um volta Tô sofrendo desde que bateu aquela porta Vem! E eu não consigo Ficar uma semana sem você Volta aqui pro teu bebê Eu não consigo Ficar uma semana sem você Volta aqui pro teu bebê Volta pro teu bebê Volta pro teu bebê Se não Eu volto a bebê E só de pensar e não te ver Quando deitar e amanhecer Ser o teu cheiro no meu travesseiro Beijando teu corpo inteiro Teu corpo inteiro Eu vou te contar Deu pra perceber Sem você não dá porquê Fui te perder Um volta Tô sofrendo desde que bateu aquela porta Vem! Eu não consigo Ficar uma semana sem você Volta aqui pro teu bebê Eu não consigo Ficar uma semana sem você Volta aqui pro teu bebê Volta pro teu bebê Volta pro teu bebê Se não Eu volto a Eu não consigo Ficar uma semana sem você Volta aqui pro teu bebê Volta aqui pro teu bebê Volta pro teu bebê Volta pro teu bebê Volta pro teu bebê Se não Eu volto a Eu sou do Kiko Chikabana com esse amor inconfundível, incomparável É Chikabana, meu rei Seu nome em telefone na minha agenda eu apaguei Transpiste na minha lista agora não tem pra ninguém Não sei se você tem alguém mas agora é minha vez Ninguém amada do tempo e fica se ligar um mês Se me trata desse jeito, se desamou pra alguém Não merece o meu respeito e você sabe quem te tem Já nem sei se me fez tão bem Se pegar o celular ou uma mensagem que mandei Amazenar, vou apagar, vou me esperar Me responder, ligar, cobrar, vou aceitar Não vou brigar, vou atender Tá no orelhão, é só discar Não finge que já me esqueceu Sabe de cor, meu celular Não finge que você perdeu Você perdeu Eu não sou mais criança pra brincar De pegar, pegar, vem que esconde Diz aonde você está Não me importa se você mora aqui, tá tudo bem longe Eu atendo, é só ligar Eu já mandei mensagem pra lembrar que nada tá de hoje Eu passo um ano sem ficar É só ligar, cobrar, ligar pro meu celular É só mandar algum sinal dizendo que isso vai É só ligar, cobrar, ligar pro meu celular É só mandar algum sinal dizendo vem Vem se apaixonar Chica Bona, meu rei Esse amor incomparável Inconfundível Cada dia mais apaixonado É o som do Kiko Chica Bona Eu nunca tinha visto um amor assim Tô puro e verdadeiro Sem previsão de fim E quando tá mais perto Mais perto quer ficar E um minuto longe da vontade de chorar Chegou na hora certa Conquistou meu coração Já não aguentava viver só desilusão Você me abraçou Fez carinho e me acolheu Contou no seu colo E o seu amor me deu Fez uma tatuagem no meu coração Nem a borracha do tempo vai conseguir apagar Você me faz feliz e me olhando você diz Se depender de ti eu nunca vai chorar É como eu te amo E como eu te quero A gente se ama, não dá pra negar É como eu te amo Ai como eu te quero Nosso amor é lindo, lindo, como o mar Ai como eu te amo Ai como eu te quero A gente se ama, não dá pra negar Vai como eu te amo, vai como eu te quero O nosso amor é lindo, é lindo como o mar E lá-lá-lá-lá-lá Para pro Giro Carvalho! Alô, Lucas Silva, meu parceiro! E lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá Lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá Olha aqui lá-lá-lá Lá-lá-lá-lá-lá-lá Lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá Lá-lá-lá-lá-lá-lá Lá-lá-lá-lá-lá-lá Viaja amor Eita, eu tô com ele aqui Meu parceiro palcão A explosão do momento Chama o Kiko Chikabani, o palcão É, é Eu sigo a mídia E a mídia me segue de volta Tira uma foto comigo, me marca que a gente reposta É, eu sigo a mídia E a mídia me segue de volta Tira uma foto comigo, marca o Kiko Chikabani, o palcão que reposta Eu não tenho dinheiro pra gravar meu DVD Mas eu tenho um drone pra filmar você É, eu não tenho dinheiro pra gravar meu DVD Mas eu tenho um drone Olha o drone, olha o drone, olha o drone Olha o drone, olha o drone, olha o drone 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 Eita! Olha o drone, olha o drone Olha o drone, olha o drone Olha o drone, olha o drone Olha o drone, chama Pra cima Balcão a explosão do momento Chico da Chikabani Chego cedo na escola, não acerto nem fazer meu nome Professora pergunta qual é o problema Tem que dizer que eu tô com fome Chega a hora da merenda Eu imaginei pão com descal A merendeira me mata na unha e falou que só tem bolacha de sal Só tem bolacha de sal Só tem bolacha de sal E pra desindalar é água e tchau Só tem bolacha de sal Só tem bolacha de sal Nem um suquinho de acerola Nem um copinho de bingau Só tem bolacha de sal Só tem bolacha de sal E pra desindalar é água e tchau Só tem bolacha de sal Só tem bolacha de sal Nem um suquinho de acerola Nem um copinho de bingau É balcão a explosão Balcão a explosão do momento Chico da Chikabani Estoura Vai, vai, chega bebê Pra cima Que onda Assim, assim, ó Ela tá de olho No meu auxílio Brasil Quando eu recebo Pede pra fazer o pinguizinho Ela tá de olho No meu auxílio Brasil Quando eu recebo Pede pra fazer o pinguizinho De mil Novecentos Oitocentos Setecentos Seiscentos Quinhetos Quatrocentos De trezentos De duzentos Aí dentro Aí dentro Aí dentro Aí dentro Aí dentro Pra cima aqui, ó Pede pra fazer o pinguizinho 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 Mas pede pra fazer o pinguizinho Pede pra fazer o pinguizinho Pede pra fazer o pinguizinho 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 Gostosinho demais, Junho Show, papai Ação do Viva É pra beber, tocar no paredão e se apaixonar Alô, Jani 3S Mais uma noite De onde te esquecer um só instante Eu lembrei assim De todos os momentos que te vi chorar O que dei do teu amor a cada dia Que se adornou do seu pensamento Ilusão, hoje veja o que restou de mim Talvez agora, depois de tanto tempo se passou No meu coração, a mesma saudade fez você lembrar Quando a gente ama e louquece Quase sempre esquece de dizer Então vem amor, vamos acender nossa paixão Venda junto! Meu coração está pedindo amor É só você que pode me entregar Qualquer dia, qualquer hora Vem amor, não demora Venha me amar Não tenha medo de voltar pra mim É tão bonito a gente perdoar Eu te amo de verdade É a nossa felicidade E pedindo pra ficar É só do Pico Chicagana Pra bebê se apaixonar Talvez agora Depois que tanto tempo se passou No meu coração, a mesma saudade fez você lembrar Quanto a gente ama e louca Quase sempre esquece de dizer Então vem amor, vamos acender nossa paixão Meu coração está pedindo amor É só você que pode me entregar Qualquer dia, qualquer hora Vem amor, não demora Venha me amar Não tenha medo de voltar pra mim É tão bonito a gente perdoar É tão bonito a gente perdoar Eu te amo de verdade É a nossa felicidade Me pedindo pra ficar Meu coração está pedindo amor Está pedindo amor Ah, meu coração está pedindo amor Está pedindo amor O meu coração está pedindo amor Está pedindo amor Ah, meu coração está pedindo amor Está pedindo amor Ah, já coração Eu nunca deixei transparecer Mas você viver sem teu amor Todo o tempo que a gente viver Sempre junto, seja onde for É bem melhor sem ninguém saber Pois assim ninguém pode estragar Você e eu Eu e você Para o nosso amor É tiro pra do chão A gente se amando o tempo inteiro Amor lindazinho tão verdadeiro Logo nossos filhos vão crescer É coisa de Deus Eu e você A gente se amando o tempo inteiro Amor lindazinho tão verdadeiro Logo nossos filhos vão crescer É coisa de Deus É coisa de Deus Tira o pé do chão É bem melhor É bem melhor sem ninguém saber Amor lindazinho tão verdadeiro Amor lindazinho tão verdadeiro Logo nossos filhos vão crescer É coisa de Deus É coisa de Deus Eu e você é coisa de Deus Amor lindazinho tão verdadeiro Amor lindazinho tão verdadeiro Amor lindazinho tão verdadeiro Não precisa negar Que tu tá me querendo Já tá vendo o seu olhar Eu já tô percebendo Minha boca na sua Minha boca na sua Sua na minha Então vem Minha boca na sua Sua na minha Então vem Não precisa negar Que tu tá me querendo Tá vendo o seu olhar Eu já tô percebendo Minha boca na sua Sua na minha Então vem Minha boca na sua Sua Vem Se tu tá me querendo Então vem cá Vamos fazer amor Fazer corpo suar Se tu tá me querendo Então vem cá A cama pega, pô E vamos te amegar Se tu tá me querendo Então vem cá Vamos fazer amor Fazer corpo suar Se tu tá me querendo Então vem cá A cama pega, pô E vamos te amegar Vai, vai, vai Sucesso, meu parceiro Josuel, bom de faras Oh, oh, oh Tá melhor se eu vim Que tu pra ver Não precisa negar Que tu tá me querendo Tá vendo o seu olhar Eu já tô percebendo Minha boca na sua Sua na minha Então vem Minha boca na sua Sua na minha Então vem Não precisa negar Que tu tá me querendo Tá vendo o seu olhar Eu já tô percebendo Minha boca na sua Sua na minha Então vem Minha boca na sua Vem, vem, vem Se tu tá me querendo Então vem cá Vamos fazer amor Fazer corpo suar Se tu tá me querendo Então vem cá A cama pega, pô E vamos balançar Se tu tá me querendo Então vem cá Vamos fazer amor Fazer corpo suar Se tu tá me querendo Então vem cá A cama pega, pô E vamos chamegar Alô, sai no mar, Cris Oh, oh, oh Juninho MP3 Eliamar Cedês Andinho Cedês Tênis Cedês Parabugido Carvalho A EPN Gravações É o som do Kiko e Chicabana Porque recordar é viver Quando olho nos teus olhos Não vejo a luz do amor Só as sombras do passado Só o fogo que se apagou A vida é assim Nosso espelho se quebrou É hora de se guardar O segredo no coração Vem Se chove lá fora Queima aqui dentro De vontade de te abraçar Amor Amor Quando chove Fica mais triste Esperar Por alguém que não vai chegar Quando ouço o teu silêncio Escuto o meu coração Bater apressado e urgente Te querendo Te querendo sem querer Cansado de sofrer Mas agora já é hora Mas agora já é hora Dessa chuva ir embora Se chove lá fora Se chove lá fora Queima aqui dentro De vontade de te abraçar De vontade de te abraçar Amor Mas quando chove Fica mais triste Esperar Por alguém que não vai chegar